Eu sou de Volta Redonda, trabalho na Secretaria Municipal de Educação e a gente começou um projeto de implantar software livre, implantar software livre na rede. Tem algum professor aqui? Tem professor? Beleza, legal. Bom, então a gente começou o trabalho de implantação de software livre na cidade e vocês sabem que chegar com software livre na prefeitura, em escola, é difícil. Dá muito trabalho, tem muita rejeição, tem muito problema para ser vencido. Isso começou há cinco anos atrás. A gente já caminhou bastante. Há um ano e dois meses, aproximadamente, a gente começou a introduzir a robótica também nos laboratórios de informática. Bom, e aí vocês vão falar assim, poxa, mas robótica no laboratório de informática com criança? Sim, com criança. Aí vem o ponto-chave. Como convencer o professor que é possível trabalhar com robótica neste laboratório onde atende crianças de 3, 4, 5 até vai. Bom, o primeiro problema que a gente teve foi fazer os professores entenderem que era possível. Que era possível fazer esse trabalho. Outra coisa que é difícil também é mostrar para os professores e convencer a chefia em geral, ou seja, secretário da educação, prefeito, vereador e companhia, que dá para fazer um trabalho de robótica, que dá para aprender a trabalhar com robótica sem entender muita coisa de robótica. Nossa, mas agora como é que é isso? Então o cara não tem que ser um técnico de eletrônica, não tem que saber programar? Sim, precisa saber isso tudo. Mas a gente vai, no decorrer aqui, tentar explicar para vocês como é que a gente conseguiu fazer isso. Bom, vamos lá então. Robótica educacional. A gente começou o projeto porque a gente tinha em mente que esse aluno, lá dentro do laboratório e dentro da sala de aula, ele estava muito parado. Ele estava seguindo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. E no final das contas, ele estava acabando virando um robozinho. Por quê? Você não estava dando problema para ele. Você estava dando só o quê? Uma solução pronta. E na robótica? Não. Na robótica você faz o quê? Você faz ele interagir com o problema, você faz ele formular a questão e você faz ele procurar a solução para isso. Então a gente começou a trabalhar com esse ponto para que a gente pudesse, no final, ter o quê? Solução de problemas. Porque o aluno que estava acostumado a só ter soluções prontas, faz isso aqui, faz aquilo ali, no final dá certo, ele não tinha o trabalho de pensar. Não tinha o trabalho de procurar soluções. Porque a solução pronta é muito fácil. Está aqui, a solução é essa, pronto, está resolvido o seu problema. Não. Com isso aí, a gente fez o quê? O aluno formular os problemas e interagir entre eles também para conseguir o quê? Soluções para os problemas. Bom, e aí, gente, a gente cai em outro problema. Como é que a gente vai levar robótica para dentro da rede pública? Não adianta nada a gente querer comprar um kit caríssimo, como exemplo, vamos citar o kit Lego, que é um kit caro, levar isso para a escola, muito bonitinho, legal. Vamos ter robótica educacional na escola. Aí a gente compra um kit Lego, que custa aí 800, mil reais, e leva para... 2 mil? 2 mil aí, 2 mil. Estou desatualizado, para você ver. Aí, legal, beleza. Vamos levar para a escola. Aí convence o prefeito a comprar. O prefeito compra. Chega lá na escola, o aluno quer fazer o trabalho em casa. Como é que ele faz? Não faz, porque o pai não tem condições de comprar esse kit da Lego ou outro kit qualquer para esse filho trabalhar. E aí? Foi por água abaixo o projeto. Por quê? Foi por água abaixo o projeto e não resolveu nada. Então a gente não conseguiu alcançar o que a gente queria, que era o quê? Uma robótica que esse aluno pudesse levar para casa, pudesse chamar o pai, chamar a mãe, chamar o irmão, chamar o vizinho, o colega, para ajudar nesse trabalho, desenvolvimento. E aí, era esse o problema aí. Comprava-se o kit, o kit X faz o robôzinho X, o kit H faz o robôzinho H, faz o projetinho H e acabou. Não vai levar mais nada. Muito bonito, legal, mas muito limitado. E aí, a gente, participando de vários eventos, a gente conheceu, então, uma forma... Alguém conhece esse menino aqui? Alguém já viu? Legal, então. Aí, participando de vários eventos, a gente conheceu aí, projetos usando robótica e usando software livre, usando hardware livre, o famoso Arduino. Aí a gente viu, opa, aí está um caminho para a gente levar a robótica para dentro do laboratório, para dentro da rede pública e conseguir fazer aquilo que a gente quer. Ou seja, que essa robótica possa sair da escola e ir para casa e voltar com retorno positivo para a gente. E aí, gente, a gente partiu para resolver um outro problema que vocês também devem conhecer. esse aí, o lixo, o chamado lixo eletrônico. Todo mundo tem monitor velho, CD-ROM que estraga, um rádio, uma batedeira, uma impressora, um monte de coisa que você tem velho que vai para o lixo. E a gente pensou, bom, se eu tenho então um hardware livre, eu tenho um software livre, por que não aproveitar então esse chamado lixo eletrônico e levar isso para dentro da escola e fazer um trabalho de reutilização desse material que teoricamente ia ser jogado fora e ia ficar ocupando aí os espaços. Então, a gente também pensou em fazer a robótica educacional com o software livre e também aproveitando aí o material que teoricamente ia ser jogado fora. Então, com isso, a gente conseguiu juntar o apoio de alguns professores, o apoio da nossa coordenação e conseguiu fazer um projeto piloto para poder ensinar a esses professores o começo, como começar, aonde começar, o que poderia ser feito para começar essa robótica dentro da escola, dentro do laboratório de informática. E aí, a gente contou com a ajuda do professor Marcos. Alguém aqui conhece o professor Marcos? Marcos Castro, do Rio de Janeiro, da UFRJ? Professor Marcos Castro, nós conseguimos fazer um contato com ele, aquele rapaz bonito de óculos lá. A gente conseguiu fazer um contato com ele e ele foi até Volta Redonda e fez uma capacitação com a coordenação. Nós escolhemos alguns professores e ele se dispôs a ir lá no sábado, em alguns sábados, fazer uma capacitação, mostrar para a gente como que usava o Arduino, como que usava, por incrível que pareça, como que fazia acender LED. todo mundo já fez um alô mundo na vida, ou seja, começou de alguma forma e começou geralmente acendendo, piscando e apagando LED. Então ele foi até lá e fez esse trabalho. Os professores gostaram bastante, perderam um pouco do medo da coisa, perderam um pouco daquela preocupação, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? será que eu vou levar isso para frente? Bom, eu vou pedir para colocar um videozinho, eu vou até lá. Gente, eu vou até aqui perto, não se preocupem que eu já volto. Fecha aí para mim. Bom, ele está com problema no vídeo ali, mas não vamos perder tempo com o vídeo, não. Vamos perder tempo, não. O que eu ia colocar para vocês agora? O depoimento de uma professora que quando a gente convidou ela para fazer o trabalho, para participar, ela estava toda cheia de medo. Não, eu não vou, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não tem como trabalhar com isso, não sei nem pegar num fio direito, eu tenho medo de pegar uma lâmpada, de trocar uma lâmpada. E a gente levou ela e ela no final falou, olha, venham, não tenham medo, é possível fazer. Porque o grande problema de começar um projeto de robótica em escola ou de forma geral é esse. É você conseguir conscientizar o pessoal que vai começar um trabalho que é possível começar o trabalho sem conhecer muita coisa. Só que a gente tem que fazer o quê? Sair do lugar. Se a gente conseguir que esse professor, que esse aluno, que essa pessoa saia do lugar, a coisa vai andar. bom, e aí a gente começou a ver vários exemplos usando sucata, usando drive de disquete, drive de CD, carcaça de impressora. A gente começou a ficar maravilhado com aquilo que era possível fazer. E a parte mais engraçada disso tudo é que quando a gente começa a mostrar, conscientizar um grupinho e aquele grupinho começa a passar para os outros aquele resultado que ele conseguiu, nossa, vocês precisavam ver a alegria que tinha um professor de colocar um ledzinho na ponta de uma pilha e aquilo acender. ou seja, ele ficou a vida toda sem trocar uma lâmpada e de uma hora para a outra ele consegue fazer um led acender. Parece, para a gente que está no meio, parece bobeira isso. Mas, para um aluno, para um professor, isso é fantástico. Você ensinar para ele, olha, isso aqui é a perninha positiva, a perninha maior do led é a perninha positiva. Não vamos falar nem em termos técnicos, vamos falar de perninha, perninha positiva. Então, você mostra para ele, isso aqui é a perninha positiva, você liga aonde? No lado positivo da sua pilha e vai acender. E o negativo? Negativo, ligou, acendeu. Nossa, vocês têm que ver, quem não teve essa experiência ainda, quem está pensando em começar a robótica de alguma forma lá na sua escola, já que tem professores aí, ou em casa com seu filho, quem quer que seja, façam essa experiência. Façam isso. Vocês vão ver o olhinho da pessoa vai brilhar. Só de conseguir fazer isso. Bom, como que isso tudo funciona? Como que isso tudo é possível? A gente tem o usuário, que é o aluno, o professor, seu vizinho, seu irmão, seu filho. A gente tem um computador e a gente tem também uma interface que vai conversar com isso tudo. Essa interface vai conversar com o usuário, vai conversar com o computador, com o PC, e no final você vai ter um objeto controlado. Então, a gente tem aqui o quê? O usuário que é o professor, ou o aluno, o meu PC, e aqui a gente tem a plaquinha que a gente vai chamar e vamos dizer que o nosso arduino é a nossa fonte de ligação que vai fazer isso tudo aí. E aí, como isso é livre, e vocês já estão aqui no meio, a maioria de vocês já conhece o que é o arduino, mas como isso é livre, a gente pode escolher até se vai comprar essa plaquinha pronta ou se a gente vai montar, se a gente vai conseguir nós mesmos montar essa plaquinha com as nossas necessidades. Por quê? Porque além do software que vai controlar isso depois ser livre, o hardware também é livre, ou seja, está na internet, você pode baixar e montar a sua plaquinha em casa. Ah, mas eu não sei montar nada. Beleza, não tem problema, compra a plaquinha pronta, mas quer montar, tem um amigo que é técnico de eletrônica, o irmão, o pai, pega o esquema e monta de acordo com a sua necessidade. Aqui na área de robótica, acredito que teve vários cursos mostrando um pouquinho do Arduino. E deve ter mais ainda para vocês que não conhecem, deve ter mais para vocês verem ainda. Se tiverem oportunidade, participem. É muito bom. Essa aí, então, para quem nunca viu, é a plaquinha chamada Arduino. Nada feito com os vídeos aí? Nada feito? O Arduino, gente, outra coisa boa é que o Arduino não tem só um Arduino, não tem só um modelo. Tem vários modelos de Arduino que você pode comprar prontos e também, como vocês podem ver, como tem maiores, menores, tem redondinho. Cada um deles vai te servir para um projeto diferente. Mas, eu volto a dizer, se você não quer nenhum desses que está pronto, não tem problema. Entende um pouquinho de eletrônica? Quer coisa com pouco componente, com menos componente, só para atender a sua necessidade? monta um. Não tem problema, monta um. Opa! E aí, quais as vantagens disso aí? Opa! 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 E esse software livre, a gente conseguiu resolver também esse problema. Por quê? Porque o próprio pessoal do grupo que começou o projeto resolveu investir, porque ficou barato. Ficou barato comprar. Então, o pessoal foi lá, comprou sua plaquinha, comprou seus componentes e pôde começar o trabalho sem ter que esperar uma licitação. Você tem que esperar isso tudo acontecer. E vale frisar que no caso de Volta Redonda, a gente teve o apoio do NTE. É o Núcleo de Tecnologia Estadual. Então, a gente teve uma parceria fantástica com o NTE e conseguimos fazer o curso dentro do NTE. E a gente convidou um pouco de professor do Estado e um pouco de professor do município para que isso fosse possível. E a gente conseguiu levar também a robótica para professores do Estado, não só do município. A gente plantou uma sementinha lá também. Será que isso vai para frente? Será que isso vai andar? Esperamos que sim. Esperamos que isso ande. Esperamos que o projeto vá para frente. Que mais professores participem. Esse ano a gente está voltando agora. Eu estou aqui, mas as aulas começaram no dia 6. Então, voltando para lá, a gente vai recomeçar o trabalho, recomeçar o projeto. A gente espera que esse ano a gente consiga evoluir um pouco mais. O que é isso? Vai depender de quanto tempo a gente dedicar isso. De quanto tempo a gente levar para aprender isso, para poder chegar nesse resultado. E aí, tem até esse aí. Tem até esse aí que pode ser usado na roupa. A gente chegou lá, então, falou um pouquinho aí do nosso... Tem uma parte lá... Que permite que você monte pequenos circuitinhos. Você pode colocar uma lâmpada, um interruptor, você pode colocar uma bateria, você pode colocar um resistor. Então, a gente ensinou os professores a trabalhar com esse software. E aí, ele levou para o aluno. E fez exatamente isso. Olha, crianças, nós vamos, então, começar a entender um pouquinho como funciona essa montagem dessa lâmpada, desse LED, desse interruptor. E aí, começou a fazer. Colocou o aluno. Vamos montar, então. Pega a lâmpada. Pega a bateria. Pega a pilha. E liga. Vamos ver o que acontece. Por quê? Só nessa brincadeirinha de fazer essa luzinha acender, de fazer essa luz acender, foi despertando a curiosidade do aluno. Olha, professor, por que que acendeu quando eu coloquei aqui desse lado e desse outro lado não acendeu? Aí, o professor já entrava explicando, olha, você tem aqui um lado positivo, você tem um lado negativo, você tem que ligar sim, você tem que ligar assado. Para depois, ele partir para a parte física, onde ele ia realmente pegar um LED, onde ele ia realmente pegar uma pilha, onde ele ia pegar um resistor e fazer essa ligação. Então, começou tudo sem ter que gastar nada, porque o software já estava lá no computador. Então, a introdução ali, o início de tudo, aquela sensibilização inicial que foi feita com o aluno, que serviu até para quebrar o gelo do professor na hora de trabalhar com isso dentro de sala de aula, foi assim. Com o G cumprir, mais uma vez, o software livre dando resultado. Mais uma vez, o software livre fazendo a coisa acontecer. E aí, depois disso, foi lá para a parte prática, foi acender o LEDzinho. E aí, gente, eu volto a dizer, vale muito a pena, para quem é professor, vale muito a pena começar esse trabalho, porque você vai ver que alguns alunos não vão estar nem aí. Assim como é em qualquer coisa. Alguns alunos não vão nem ligar para o que está acontecendo, não vão nem querer pegar a luzinha na mão. Um medo de dividir esse trabalho com um aluno. Ah, mas como é que eu vou começar? Eu não sei, eu tenho medo até de pegar no LED e pegar numa pilha. Não se preocupem, não tenham medo. As crianças vão ajudar e muito vocês começarem o trabalho. Então, não tenham medo de dividir com o aluno, de levar o problema para eles trazerem a solução. É uma pena que os videozinhos, infelizmente, está faltando codec. O meu notebook não funcionou no Datashow. Então, vocês iriam poder ver alguns apoimentos. Eu trouxe alguns videozinhos das crianças trabalhando. Está faltando codec. Falta codec de vídeo naquele computador. Então, eu trouxe MP4. Infelizmente, não tem codec para MP4 lá. Então, por isso que não vai adiantar eu levar para lá. Mas os vídeos, gente, estão disponíveis aqui. Vocês podem copiar aqui depois. Os videozinhos, sem problema, podem copiar. Está aqui. Mas, infelizmente, está faltando codec lá e não deu para passar. Bom, mas aí, gente, a questão é a seguinte. Comecem esse trabalho. Peçam ajuda. Quando a gente precisou de ajuda, a gente entrou em contato com o professor Marcos, lá do Rio, da UFRJ, e ele ajudou. Ele deu aquele pontapé inicial. Eu tenho certeza que aqui mesmo, o pessoal da área de robótica aqui, se alguém quiser uma ajuda inicial para ver de perto o que é o Arduino, pegar na mão, conhecer alguma coisa ali, tenho certeza que podem chegar até lá e conversar com o pessoal, que eles vão dar a primeira luz para vocês. Eles vão explicar para vocês melhor o que é isso. Não é isso, gente? É isso? Beleza. Bom. E como que isso andou mais? Aí nós fizemos, então, esse primeiro treinamento com o pessoal. O pessoal foi para casa, começou a imaginar. A gente foi tendo aulas, tendo aulas, tendo aulas. Hoje, nós já temos na nossa rede oito professores, mais ou menos oito professores, que já começaram esse trabalho na escola. Já começaram com grupinhos de quatro, de seis, de dez. Depende da situação. E é uma dica também. Não pensem... Uma coisa que a gente começou a fazer lá, que deu certo, é... Quando começar o trabalho, está receoso começar com a turma grande? Legal. Lá em Valterdano aconteceu isso também. Então, lá aconteceu isso também. Lá em Valterdano também teve esse problema. E o que os professores fizeram? Pegaram grupinhos. Olha, vamos começar o trabalho com seis, com quatro, com dez, com dois. Até... Deixa eu falar o canal para eles aqui, para pegar aqui o videozinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. Gente, olha só. Para quem quiser ver depois no YouTube também, tem esse canal SME Sérgio dentro do YouTube. Obrigado. Eu falei aonde eu vou aplicar também robótica com as crianças. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Viram só? Isso aí é um jardim. E o que a professora fez com essas crianças de jardim? Aquilo ali é caixa de papelão. Então ela pegou caixa de papelão, fez aquele monitor. Ela pegou... Pode deixar aí, deixa aí mesmo. Ela pegou caixa de papelão, fez aquele monitor. Ela fez o estabilizador, fez caixinha de som. E o que que tem ali de eletrônica dentro? Tem ledzinho. Então ela pegou isso lá no jardim, ela pegou isso lá no jardim e ensinou a criancinha a ligar os ledzinhos, a colocar o fiozinho, a dar nozinho no fiozinho e montou uma CPU. Para poder começar o trabalho de robótica no jardim, para poder começar o trabalho no jardim, o trabalho de ensinar a criança a conscientizar que aquele trabalho era possível. Isso aí mobilizou a escola toda. Aí teve mãe, teve pai, tem situações ali, depoimentos, aonde a criança levou para casa e aquele pai, aquela mãe que nunca tinha ajudado o filho a fazer nada, foi ajudar. Então a gente conseguiu também uma integração de pai, de mãe, de irmão, de situações que não aconteciam antes. A gente conseguiu com esse projetinho simples ali, que é caixinha de papelão com leds acendendo, fazer também essa integração. Aqui embaixo, esse... Aqui embaixo, esse... Aqui embaixo, esse... E aí ...final de tudo, a gente vê resultados assim. Onde ela já começa a perder o medo, onde ela vê que é possível fazer, e onde, de novo, começa com pouco aluno, começou com quatro alunos ali. E nesse caso específico, eu não vou nem procurar o vídeo, que vai demorar para eu poder achar, mas é o seguinte, nesse caso específico, ela tinha um aluno que era problemático dentro da escola. Dava trabalho na educação física, dava trabalho no recreio, dava trabalho em qualquer lugar. Esse aluno era muito ativo. Pedia para ele ficar sentado? Não. Corre para lá, corre para cá. Era bagunceiro, fazia tudo que teoricamente é errado dentro da escola. Será que é errado dentro da escola? Ou será que tem alguma coisa errada? Bom, não vamos entrar no meio da questão. Mas a questão é a seguinte, então ela levou esse aluno para lá. E esse aluno é um dos melhores alunos que ela tem lá no projetinho de robótica que ela faz. É um dos melhores alunos que ela tem. Ele chega cedo, ele não faz bagunça, ele leva para casa o trabalho e traz de volta. E mais, isso ajudou também na sala de aula. Porque ele ficou mais calmo, ele melhorou as notas, passou a respeitar mais os professores. Então, o que esse aluno precisava, na verdade, era de arrumar alguma coisa que ele queria fazer, que ele gostasse de fazer, que ele se encontrasse com aquilo dentro da escola. E esse projeto ajudou ele a conseguir resolver este problema. que era conseguir fazer alguma coisa dentro da escola que ele gostasse de fazer. Então, isso também já foi conversado em conselho de classe na escola, foi passado para o conselho de classe e esse resultado que aconteceu com esse aluno. Além disso, também teve casos Volta lá. Gente, peço desculpas aí por essa saída e volta, mas felizmente aqui o computador não funcionou no Datashow, mas a gente sabe que isso acontece. Então, desculpa aí. Obrigado. 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 E aí 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 E aí